Esse filme aí é enorme, né? Ele tá contando a história do filme. E aí o cinema muda, acaba... Então ele acaba ficando ultrapassado. Cadê a Coi? Você é um fraco, eu pego... Ela dá pra mim de quatro. Ela engole. Ela engole. Ótimo. Ela é friboi. Ah, Jorge! É isso aí! Valeu, Jorge. Corta, show! E mole, beleza. Valendo! Vai, vai, Bernardo. Três palavras. Três. Terceira palavra. Sua mulher tá te traindo com o Jorge toda quarta-feira. Todo mundo sabe, menos você. O pessoal lá do trabalho fica fazendo piada que você é corno. Sua mulher é uma vagabunda que tá dando pro Jorge no seu quarto agora. Primeira palavra. No Corpus Christ, ao invés de ir pra casa da mãe, ela estava na casa de praia com o Jorge. Gente, um minuto! Ele postou um vídeo na internet comendo a tua mulher na chuva. O Jorge come sua mulher na chuva. Comendo a sua mulher na chuva. O teu filho é do Jorge. Tchau, tchau, tchau.